No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Alto Feliz, divulga a realização do concurso público, que tem como objetivo a admissão de profissionais de níveis fundamental, médio-técnico e superior. Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 8 de setembro de 2022 a 6 de outubro de 2022, por meio do site da Legal e Concursos. Vale ressaltar que o valor da taxa de inscrição no valor de R$ 44,90 a R$ 134,70, deverá ser pago até o dia 7 de outubro de 2022, e a validade do presente concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.